Cheiro de veneu queimado Adorado ou furado Do G9 foi torrado Cheiro de veneu queimado Qual que é essa? Não, mas e aí? É a Brindinha ali pra você, fio A Brinda voltou, né? Fiquei sabendo Eu sei que ela voltou, família Mas não sei como ela tá, se ela tá se relacionando com alguém Mas acho que ela não tá não, velho Tem que trocar um papo, né? Tem que trocar um papo com ela Vou chamar ela de canto Ah, eu vou gravar daqui, vou gravar daqui Vou gravar daqui não, mas é aqui não Vamos ver se ela desce, vamos ver se ela desce Ô, Brinda Família, segue a história e sorriso, certo? Que meu chão na lente do pai Agora deixou certinho Não, tava certo, só que ficou melhor Chama ela Vai lá, chama lá Foi embora, né? Agora ele quer dar em cima da menina Agora ele quer dar em cima O que você dá? Você vai arrumar alguma coisa ali? Acho que é o Rodriguinho que vem da ponte O Rodriguinho que tá arrumando Acho que é arrumando Você que tá arrumando, irmão, é por que você tá arrumando sua mina pra ele? Que mina, sai fora Falei pra ela que você despediu lá em cima da piscina Pra quê? Falei pros mulheres Pra quê? Você vai lá em cima delas ali? Não, eu vou trocar um papo com ela, uma coberça Porque como ela voltou agora, eu tenho que chegar calmo O que aconteceu no vídeo passado O Rodriguinho tava falando com ela Você viu? Aí depois aí o Rodriguinho Aí ela viu que você tava ali Aí você falou que ia pá Ela jogou uns verdes Jogou um verde e falou Ah, não quero mais não sei o que Só pra você ir, entendeu? Então é suave, velho Você já trocou a ideia com ela? Suave? Eu disse Então suave já era agora É, filho Mas vai arrumar uma pra ele Hã? Não, mas... Oi? Hã? E a Moraes? O que que tem? Não tava fácil E a Moraes eu perguntei Ah, ela tá bem Mas e vocês? A gente tá bem também, não é mal A gente vai conversar, eu e a Brenda Certo? Só conversar, só Deixa certo no vídeo E eu expliquei, eu falei Como ela voltou agora Eu queria saber se ela tá se relacionando com alguém Eu não tô namorando, Flamira Eu já falei Aquele procedimento, né? Ô, mano, aqui tá difícil com a música Daqui a pouco nós voltamos Vamos esperar Vamos esperar Ô, ô, você viu agora? Eu ganhei o perfume Tá bem? Gastou 12 mil lá no negócio de perfume O cara não dá o perfume Tá tirando Mentira, tu tá 25 Aí eu pago de rico na internet Você viu o Josué? Tá tacando o procedimento de novo Na venda agora? Vou conversar com ela, só Sabe que a namorada dela foi embora Ficar fofoca? Ô, Lu Vai deixar pra mim Mano Gente Nem filtra Nem filtra 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 Família, depois eu conto pra vocês Num vídeo que eu vou fazer Eu, o Darno, ao menos vou gravar Explicando as pessoas que a gente tá trocando A galera da casa E hoje a gente tá focado aí No pessoal que quer trabalhar É O Luan foi embora Mas ele volta Porque o Luan é de casa Todo mundo conhece Acompanha o canal Desde o primeiro vídeo lá do canal O Luan já tava com a gente Entendeu? As demais pessoas É Não fazem mais parte do projeto Estão Desligadas J.B. Pring A Isis E a Qual o nome dela? Moraes Moraes Né? Bianca também não faz mais parte Então A gente tá fazendo uma renovação E tá no projeto quem quer trabalhar Entendeu? Quem vai trabalhar Quem tá focado Entendeu? É que a gente não tem tempo Pra pico em fofoca Vambora E aí, Josué Mas cadê ela, viado? Que não veio logo? Ela falou uns minutinhos Deixa ela tá tirando Com a sua cara Para de gravar Na hora que ela descer É isso mesmo Família Quando ela voltar aqui É o tempo de você se inscrever no canal E deixar o like agora É isso mesmo Então já se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí, certo? Comenta aí se o Josué É procedimento ou não Não sei, né? Agora você para o baixo Ô louco Ah, ô louco Que louco Eu te compara o baixo agora Pra o cadê Eu te compara o baixo? É, pro cadê Nas antigas Você tava como voando? Calma aí, filho Calma Mas que ele acabou de sair de um ano Se não, ele vai Não, mas também Vai ter por si 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 Rapaziada Pronto, eu tô aqui Vou filmar Fim de que eu tô jogando Certo? Tá ligado daquele jeitão Você já vai se inscrevendo no canal Corre, corre, corre O louco, o Rodrigo Será que ela vai meter a mala? Como sempre Ah, ela sempre mete a mala Mas se ela meter a mala Já sabe já Também Certo Agora já vai ficar aqui Agora já vai ficar aqui Bora E só a vida amorosa Como é que vai? Peraí, peraí Chegou da vida amorosa? a mesma média que da empresa da mesma que sempre? tá ficando comigo hein? eu não tá conhecendo pessoas novas, sempre é, né? não é isso, tem pessoas novas, né? mas tipo, a gente sempre conhece eu não abriria a mão, se for pra conhecer alguém eu não vou me abrir, entendeu? pra estar conhecendo a pessoa não, eu vou me abrir, me abrir é difícil, tipo, não conhecer a pessoa e criar atividade de novo, né? mas é que você conhece que é aquele? tipo, você me conhece? tá bom, tá bom ele me conhece, né? sabe como é que é? muito bem então, então, nós já temos, eu acho que um pouco de intimidade pra que intimidade? no que sentido? mais tinha intimidade, né? não, não é não tá com certeza intimidade, né? tá de volta eu tô falando sério mesmo eu tô falando sério mesmo eu tô falando sério mesmo só conversar com você, né? não tá pra saber eu tava com a minha mãe, minha mãe mas não é tipo, um relacionamento nem, é, eu não tô namorando tá ficando nos meus ouvintes chegou que você tava namorando então, por isso que eu vou chegar na pessoa nas duas e perguntar pra poder saber a verdade porque você vai saber da boca de outras pessoas aí já distorce a história a gente dela sabia que você estava lendo eu tava ficando só eu tava escutando não, eu tô falando de você agora que você é um assunto e aí? o que você acha? da gente? de nós dois? o que faz de nós dois? não sei não tem tipo de coisa é é com essa me dá pra saber então, está porque que o programa do Rambo fala é de casa de volta, né? você está me querendo de volta, né? é, eu quero me aproximar mais é é, suave mas é porque tem que ser os tripark de vez em quando mais para poder se conhecer para poder se conhecer ali, do outro sem nada sério sem nada Se é isso que você quer, é isso que eu quero. Se for assim, tranquilo, porque eu também não tô a fim de me apegar agora, não. É, a gente tá por atrás, né, eu já dei. É, já era, tá. É só pra saber. Tá? Não, não, não. Se querendo ou não, vai chegar a menina na casa, se você ficar se interessar pelas meninas e tal, não vai ser da hora pra mim, entendeu? Vamos supor, a gente tá, vamos supor que a gente tá ficando. Aí, querendo ou não, acontece, tipo, um sentimento, não acontece? Aí vai, vamos supor, eu pego também e ensinar a papar. Ah, com certeza. Então, por isso que não pode ficar pegada. Sim, vamos ir mais suave, faz com isso, não. Tipo, o tempo nos mostra, né? Até pra ficar nesse amizade, né? O tempo vai aí mostrar, porque vai ser que vai dar mais. É, vai deixar, né. E aí, senão, deu pra saber, né? Acho. Você não tava com saudade, não? Eu não tava com saudade? Você nem tava com saudade, não. Você nem lembrou da minha existência, quando eu tava hoje. Eu não sei, eu tenho que passar aqui, porque ela não veio. Desculado, você tá forte, não me deixa. Nossa, mano, olha que eu fiquei limou com a tua mão moiada. Eu fiquei, mostra minhas costas depois. Olha. Não, assim. E aí, o que vocês conversaram? Nem precisa ter se... Coisas que devem ser conversadas, gente. Eu tava, mas eu tava, por causa de mim, né? Olha minhas costas, eu dou uma olhada. Moça, minha costa. Cadê? Eu tava deitada. Vocês tão me tirando, né? Eu conversando de montão, essa porra, achei que ele tava vendo. Mas eu tô falando sério com você, eu vim aqui pra conversar, pra saber o que você tava fazendo, como é que estão as coisas, tá andando. Você tava falando, não era trollagem, não? Mas o que que resolveu? Não era trollagem, não foi. Não, ela tá falando, na verdade. Eu só falei pra gravar. Não é trollagem, é. Porque vai que tá gravando aí, só porque tá gravando, você muda o jeito de falar com ele, entendeu? Eu só pedi pra ele gravar mesmo pro pessoal ver. É, entendeu? Como é que as coisas... Porque não é uma trollagem, tudo que ele falou, tipo, é verdade, mas não é só gravou, pra exemplo, falar assim, ah, a Brenda vai ficar com medo ou vergonha, qualquer coisa, de falar outra coisa, se tiver gravando, entendeu? Por isso que foi escondido. Nossa, cara. E tudo que você falou é verdade ou não? É verdade. Não, ela? É, né? Ah, tá. Porque aí, se tivesse gravando, ela tivesse visto, ela ia falar assim, ah, não, é... é conteúdo, eu tava só falando, entendeu? Não tem como ela mentir agora. Não. Então, tudo que ela falou é verdade, tudo que você falou é verdade. Você tá bem? Tô. Então, fique pros próximos episódios, então, de Josué e Brenda, já sabe, né? Sim, fomei. Esse foi mais um vídeo! PM House!